Capítulo treze Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por Ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom, se Ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis d'Ele, como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza? E não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes, e puria a minha vida na minha mão? Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante d'Ele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante Ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faze comigo. Então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espanto o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei. E tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto, e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento, e perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos, e observas todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a veste, a qual roia traça.